Oi, galerinha! No ensaio de hoje, estou em Salvador. Vocês não imaginavam, né, que eu ia trazer outro estado e uma cidade tão linda. Eu nasci aqui em Salvador, então eu não poderia deixar de trazer esse lugar maravilhoso pra esse canal, com essa beleza maravilhosa que temos aqui. Oi, gente! A Ayla, ela é maravilhosa. Eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo pra vocês verem as fotos dela, o trabalho dela. E é uma modelo aqui de Salvador. E aí eu trouxe pra esse canal, né? É um prazer enorme poder trabalhar com essa maravilhosa. Obrigada pelo convite. Eu estou muito, muito feliz de você estar aqui com a gente. Ai, eu que agradeço. Vamos lá, eu vou fazer umas fotos bem praianas e é isso aí. Vamos lá. Ai, tá linda. Continua assim. Isso, olha pra mim agora. Com a mãozinha, tipo assim. Ai, amei. Isso, ai, amei. Tá linda assim. Perfeita. Continua assim. A gente vai pegar de outro ângulo. Olha pra mim. Deita assim no seu braço. Tá linda assim. Queria que você agachasse agora, sabe? Quer que eu sente ou agache? Tipo assim. Olha pra mim? Então, galerinha, essa é a segunda locação. A primeira era maravilhosa, só que estava cheio de problema pra fotografar lá. Tinha segurança por conta de ser um museu, então eles não queriam deixar a gente fazer foto, a gente não podia transitar pelos locais, então a gente só conseguiu fazer foto na entrada. E na praia lá, tinha uma praia maravilhosa, mas a gente também não conseguiu fazer porque tinha muita gente, por conta de ser sábado, né? Mas, então, Salvador é uma cidade repleta de praias, né? É uma cidade abraçada pelo litoral, então com certeza a gente ia conseguir achar uma praia calma e foi assim que aconteceu. A gente chegou aqui no Rio Vermelho, que também é uma praia maravilhosa, e aí temos pedras, temos também uma água muito legal, temos areia, uma areia assim que fica legal pra texturizar, né? Enfim, vamos lá, vamos fazer as fotos. Você fica aqui de joelho. Fica com ele por enquanto. Se quiser molhar também é de boa. De boa, né? Depois, no final, eu acho que eu te meto na água ali e tá tudo certo. Só não molho meu cabelo. Se vocês estão percebendo, mas a luz tá vindo daqui, então tá pegando o lateral no rosto dela. Eu vou tentar fazer assim, vou brincar com essas luzes. E hoje, nesse vídeo, eu vou tentar falar sobre usar luz, usar contraluz. Eu vou tentar dar algumas dicas. E aí, tá linda assim. Fica assim, Ayla. Olha pra mim agora. Abaixa mais o rosto assim. O que eu queria que você fizesse? Queria que você pegasse um pouquinho dessa areia e passasse um pouquinho assim no corpo, é. Aqui é maravilhoso por isso, por isso que eu falei da areia no início quando eu cheguei aqui. Porque eu moro em Aracaju hoje e a areia lá é muito fininha e nem sempre dá pra texturizar na pele. Dá aquela aparência mesmo. Já aqui, a areia é bem grossinha, então ela mostra muito na pele, fica muito linda. Sempre que vocês fizerem foto na praia, passa um pouquinho de areia na pele da pessoa, que vai ficar muito mais bonito, vai ficar muito mais natural. Aí tá linda assim. E curta só um pouquinho esse pé, só pra não cortar na foto. Isso. Tá linda assim. Tá linda assim. Deixa eu ver, vira de frente pra mim. Tentado ainda? Isso. Gente, eu vou tentar pegar agora um contra-luz. O que é que vai acontecer? São várias situações de contra-luz. Essa situação primeira vai ser com o sol mais alpino, o sol tá mais lá em cima. Então é mais fácil pra fotografar um contra-luz quando o sol tá mais lá em cima, porque ele não vai vir diretamente na lente, né? O problema pra focar e pra fotografar, enfim, é quando o sol vem direto na lente e aí a câmera fica tentando procurar uma área de contraste, né? E fica aquele problema de foco. Mas isso a gente vai mostrar mais pra frente. Agora eu vou fotografar com o sol mais lá em cima e vai ser mais fácil, né? Porque eu vou pegar de cima pra baixo, então o sol não vai ficar de frente na minha lente. Isso. E ao mesmo tempo fica uma luz de recorte maravilhosa. Olha pra mim. Isso. Ai, que linda. Amei, assim. Olha pra mim. Isso. Olha pra lá agora. Você fez alguma coisa também? Deixa eu ver. É, gosto. Isso. Maravilhosa. Sim, mas também. Isso. Olha pra lá agora. Continua assim. Fica... Você não precisa fotografar de uma forma direta no sol. Vocês podem perceber que o sol tá mais pra cá. Ela tá mais pra cá. Então eu vou fugindo. Da mesma forma, eu faço uma luz de recorte. Eu deixo ela de costas pro sol. Então eu vou ter aquele solzinho pegando no cabelo. Aquela coisa bem legal pegando na pele. E ao mesmo tempo eu não tenho a luz vindo direto na lente. Porque como vocês sabem, a luz nesse horário, tipo quando o sol tá mais acima, é uma luz muito forte. Então fica tão complicado pra gente enxergar. Também a foto não fica tão legal. Não é igual aquela luz de contra-luz quando o sol tá mais embaixo. Quando o sol tá mais se pondo. Então a gente vai fazendo, vai tendo estratégias. A gente vai fugindo da frente do sol. É sempre pegando de cima pra baixo. Ou pegando na lateral. Mas sempre não pegando a luz de frente pra lente. Coisas que você vê na Bahia do nada. Bocada de galinha no meio da praia. Do nada. Certo, tá bom. Isso, per... Encurta um pouquinho essa sua perna de que tá... É, um pouquinho só. Aí... Abaixa mais o rosto. Aí tá linda. Fica assim. Agora curva o corpo pra frente. É... Por mais que o sol esteja mais acima ainda, um pouco. Tem uma água ali. E essa água tá refletindo o sol. Então o sol... A água... O reflexo da água tá vindo da minha lente. Então dá o mesmo efeito do pôr do sol. O que é que você vai fazer pra focar? Você vai colocar a mão na fonte de luz, né? Na parte que tá entrando luz. Então eu vou tapar ali a água. E vou focar nela. Vou tapar com a mão assim na frente da lente. Vou focar. Tiro a mão. E faço a foto. É sempre assim. Vocês vão ver, ó. Eu vou fazer pra vocês verem, ó. Eu vou tapar. Eu vou tapar. Foquei. Tirei a mão. E clique. É só pra eu ver ela. Pra câmera conseguir detectar ela ali. E aí consegui fazer o foco. Sol. Aí tá lindo olhando pra lá. Faz de novo. Olha pra mim. Aí. Vem aí. Tipo meio de joelho, sabe? Ai, maravilhoso. Bem selado. Pinga assim um pouquinho no seu... Aí. Perfeito. Perfeito. Mais aqui. Isso. Fica assim. Olha pro céu de novo. É. Aí. Aí. Foi. Perfeita. Sorrindo. Agora a perna na frente. Aí. Perfeita. Perfeita. Abaixa um pouquinho mais o queixo. Mais sério agora. Aí. Tá linda. Olha pra mim. Galerinha, eu quero que você me conte aqui nos comentários qual dessas fotos você mais gostou. Se você gostou também do tema desse vídeo, eu quero que você coloque aqui sugestões do que você quer ver nesse canal. Porque eu quero trazer muita coisa nova aqui pra esse canal também. E se você não é inscrito nesse canal, eu quero que você se inscreva. E se você não curtiu esse vídeo, por favor, curta pra ajudar a coleguinha aqui, né? Porque se você curtir, esse vídeo vai se espalhar mais pelo YouTube e vai me ajudar. Vai ajudar esse canal a crescer. Então, se você gosta dele, dá um like. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Dá um like logo aí. Já ouviu essa música? Não.